Existe um ditado que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É o pensamento de buscar sempre solução e nunca desistir que alguns microempreendedores conquistaram o mercado de Roraima durante a pandemia, enquanto muitos estavam parados, eles se reinventaram. O restaurante da família da dona Isabel ficou fechado por quatro meses e durante esse período ela decidiu investir na produção de bolos e pães por encomenda. De manhã o meu dia eu trabalho e à tarde eu trabalhava com a minha filha. E aí fechou, nós estávamos com dois meses já fechados e eu sem saber o que fazer e aí começamos a fazer. O restaurante voltou a funcionar, mas a tia Isabel decidiu permanecer em casa fazendo os bolos e os pães. Você entrega um bolo para uma pessoa, um pão e depois ele posta, ah, é uma delícia o bolo e é o pão, o pudim, sei lá, o que seja, né? É muito gratificante para uma pessoa que está iniciando. Outra família que se reinventou foi a do casal Yasmila e Diego. A pandemia do novo coronavírus pegou a todos desprevenidos. Então, eu já estava um pouco defasada da Tapiocaria, que era uma empresa que a gente tinha antes e era aberta ao público, né? Então, essa era uma empresa que a gente recebia os clientes na empresa, dentro da empresa. E devido à crise, à pandemia, que fechou, teve que fechar, eu comecei a buscar na internet mesmo e vi um modelo de caixa explosiva, gostei e achei os parceiros certos também para agregar com a gente e deu super certo. A ideia da caixa surpresa caiu no gosto dos clientes com os novos hábitos pós-pandemia. Sem festa, mas não sem comemoração. Mas aí nós tivemos que nos reinventar para poder nadar a favor da correnteza que estava vindo, que é essa pandemia, e a gente teve muito resultado. O resultado foi bastante positivo, a gente tem tido um retorno muito positivo. A Tapiocaria ficou para trás, agora é a caixa explosão que chega de surpresa à casa do aniversariante que tem sustentado toda a família da Yasmila. O bolo surpresa veio para ficar. Segundo Yasmila, o trabalho em casa tem muitas vantagens e ainda consegue lucrar muito mais. Hoje eu vejo mais lucro dentro da Fiore do que dentro da Tapiocaria, então não pretendo. E você faz o seu dia, você faz o seu horário, tem toda essa questão também de você trabalhar quando você quer, não que seja uma coisa relaxada, mas é que você faz o seu horário, e isso é muito bom. A gente não precisa abrir todos os dias, não tem o público direto, então essa é uma vantagem da Fiore.